Música Boa noite, boa noite a todos, olá, bem-vindos. Bem-vindos, bem-vindos para todos, muito boa noite, estamos de volta, sejam bem-vindos, aqui estamos todos novamente, todos juntos, todos ligados, todos, todos mais pobres. É verdade, eu sei que devem ter sentido a minha falta nas últimas semanas, mas, como sabem, eu estive de férias a viajar pelo mundo, a gastar todo o meu dinheiro, a contribuir para a atual crise financeira mundial, fui eu. Sim, eu assumo a minha culpa, foi gastar à certezana, é verdade. Sim, senhor, eu assumo. Então, mas... Oi? Bom, entretanto, eu voltei de férias e descobri que o mundo financeiro está novamente em crise. Fui e no regresso não era o avião que estava em queda livre, não, não, não. Não, não, não. Eram mesmo os mercados. Os mercados é que eram, tá bom. Aliás, eu sinto-me como se fosse uma espécie de vilão daqueles filmes de super-heróis, que regressa à cidade depois de uma longa ausência no planeta, no planeta Krypton, atenção à escolha do nome do planeta, Krypton, dizia eu que regressa à cidade e que encontra tudo em ruínas. Tudo não que no topo de um arranha-céu está a presidente do Banco Central Europeu a dizer, pelo menos, as taxas das juros não mexem, não mexem, essas não mexem, não. Bom. Adiás. Falando a sério, eu só posso prometer trabalhar no duro para encontrar soluções para esta crise. Aliás, comecei mesmo hoje. Estou agora a vender todas as minhas coisas no eBay, tudo para juntar o dinheiro suficiente para ajudar a economia global. Eu garanto-vos, se por algum motivo o produto não for, digamos assim, suficientemente convincente para a venda, então eu posso sempre abrir um banco. Diz que para isso é só preciso dívidas e essas, meus caras, eu tenho. E não são poucas, infelizmente. Não vejam a minha conta hoje. Não está boa. Na última semana recebemos a notícia da falência do Silicon Valley Bank. Afinal, as empresas tecnológicas não eram tão boas como se calculava. Parece até que nenhuma conseguiu inventar um unicórnio tão bom que evitasse ter de pagar dívidas. Não aconteceu. Bom, deixando os unicórnios de lado e continuando a falar de dinheiro, não sei se já repararam como os preços das coisas estão sempre a aumentar, sempre a subir. Eu cada vez que saio de casa, olhem, por exemplo, para comprar pão. Então hoje fui. Saí de casa de manhã, fui para o carro, conduzi até à padria, cheguei lá e disse que se calhar devia ter feito um empréstimo primeiro. Não dá. Não dá. Mas isto sou eu. Eu, porque enquanto isso, as grandes empresas essas nadam em dinheiro como o tio Patinhas. Estão ali, a Galpo... Aliás, têm mesmo mais dinheiro do que aquele que sabem gastar. É o caso da EDP. Aumentou os lucros em 6%. Já a Galpo duplicou também os lucros. Eu acho que podiam até investir num daqueles cursos de autoajuda, como não ser ganancioso, em plena crise para totós. Eu acho que podiam investir nisso. Bom, eu percebo que as grandes empresas têm de ter lucros elevados, afinal como é que elas iam pagar os salários dos gestores sem esses lucros, mas alguns, não todos, acabam por ganhar mais do que eu ganho em 5 vidas. O que me leva por isso a perguntar, afinal, o que é que farão com todo esse dinheiro? Será que o vão usar para contribuir, por exemplo, para as reservas estratégicas de papel higiênico? Era um bom exemplo, não sei. Esta semana ficámos também a saber que a dona da Zara, a empresa de pronto a vestir, ganha menos do que o CEO da EDP. A empresa de energia, é sério, não estou a brincar, a empresa de energia ganha mais do que a dona da Zara. Eu só posso-me imaginar o que é que se passou pela cabeça de Marta Ortega quando ela descobriu Será que devia começar a vender eletricidade nas minhas lojas de roupa? Não sei. Isto quase parece um mundo malucos, não é? A dona da Zara é responsável por uma das maiores empresas de moda do mundo e ganha menos do que o CEO de uma pequena empresa de energia. Eu não sei quanto a vocês, mas eu também não queria viver num mundo em que as pessoas que vendem roupa ganham menos do que as pessoas que vendem eletricidade. Era só estranho. Sair à rua... Enquanto eles comparam o tamanho dos milhões, as famílias têm cada vez menos dinheiro. A inflação aumenta, os salários não acompanham. É como se estivéssemos numa competição, mas para ver quem sobrevive com menos. No final, dizemos quem ganha. Ganha o tio Patinhas porque descobriu que podia comer notas. Acontece. Ou balões. Bom, não deixar de comentar as notícias recentes do Banco Central Europeu, não o posso fazer. No mesmo dia em que decidiu aumentar os juros, diz também que a inflação vai baixar e que o crescimento económico vai aumentar. Eu não sei como é que vivem estas notícias, eu fico sempre um bocadinho agoniado, porque é do género. Eu estou assim num par de inversões, numa montanha russa, estão a imaginar... A inflação vai baixar! Espera, espera, espera. Seguindo, estamos muito bem. O crescimento vai aumentar! Estão a ver? É, é. Ai, 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 para, para, para. Agora vai pagar mais funções e emprestas! No final temos duas opções, ou bolsamos ou pagamos. Ou então as duas coisas. Bolsa e paga ao mesmo tempo. Também o pode fazer. Ora, por falar em montanhas financeiras, o que podemos nós dizer sobre o Credit Suisse? Em menos de meia dúzia de dias, o banco passou de um banco que é, sim senhora, aqui é que está um banco, para um banco que, é pá, se calhar é melhor fecharmos as portas que já só temos moedas de um cêntimo, senhor engenheiro. No dia a seguir, são um banco, sim senhor, tudo a grande, que agora temos outro nome, mas as mesmas moedas de um cêntimo, senhor engenheiro. É assim. Esta notícia até me faz acreditar que a Suíça decidiu entrar no campeonato dos países com mais mudanças drásticas nas instituições financeiras em menos tempo. O prémio final é a banca rota. Brincadeiras à parte, esta situação é mesmo um lembrete à humanidade de que devemos manter sempre as nossas finanças pessoais em ordem, ou seja, debaixo do colchão, portanto, guardes bem, e se quiser ganhar mais dinheiro, pode, por exemplo, pensar em mudar de carreira. Olhe, aposte nas tecnológicas. Por exemplo, uma aplicação para contar quantos fios de cabelo tem na cabeça. Eu acredito que possa dar muito jeito a muito boa gente que tenho aqui em mente agora. Ai, tenho, tenho. Era uma conta que não acabava. A aplicação dava erro, depois eras instalada. Bom, se preferir, também pode aproveitar esta noite para inflacionar a sua capacidade de ficar colada ao ecrã. Pode acontecer. É só querer. Inflaciona, inflaciona e... Obrigado. Nem precisa de sair de casa para comprar pipocas, isto aqui é tão grande. Os nossos convidados também estão a saltitar para a sua companhia. É agora, é o regresso mais aguardado do ano, é o seu depósito de confiança, é o seu seguro do melhor entretenimento. Vai começar. O Conversas ao Sul. O Conversas ao Sul. O Conversas ao Sul.